Bom dia, tudo bem? Aqui quem está falando é o Neto. Vamos para mais um dia do HackDev Summit. E hoje irei falar aqui com vocês sobre Verrazano e contar um pouquinho sobre essa parte de herenciamento de workloads aqui também, uma estrutura que é uma suíte no final do dia de soluções open source, que é a Oracle está oferecendo para os nossos clientes. Beleza? Prazer, então, só me apresentar aqui. Eu sou o Neto. Na verdade, o meu nome é José Neto, porém, aqui na Oracle e fora da Oracle também me conhecem como Neto. Eu tenho 24 anos. Sou cloud solution engineer aqui na Oracle. Irei fazer já um ano de Oracle, parecendo que é uns 7 já. Eu faço parte de um time para todos conhecerem, que é um time chamado de PAYGO, que é PAY AS UGO, que é um dos modelos de contratações aqui dentro da Oracle. Eu sou graduado em sistema de formação e estou finalizando uma aposta também de arquitetura e projeto de cloud computing. Eu trabalho com cloud desde 2016. Atualmente, eu foco mais nessa parte de adoção da nuvem da Oracle Cloud, com uma parte cloud native, DevOps, multi-cloud, toda stack voltada para a parte de open source e toda a parte voltada aqui principalmente a recursos também de infraestrutura e outros temas dentro da Oracle Cloud. Beleza? Então, fique à vontade se quiserem se conectar comigo após aí também. Beleza? Deixo meus contatos aqui. Tem algumas certificações, certificações que são Oracle e também não Oracle. Então, se tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar também em termos de carreira, contem comigo. Fechado? Então, bora lá. Beleza? Então, eu deixo aqui até um link depois. Se quiserem testar também a nuvem da Oracle, fiquem à vontade para testarem aqui. Tem os créditos e tem uma camada também de freighter bem agressiva aí relacionada à parte do mercado. Fechado? Então, contar um pouquinho, né? Sobre algumas necessidades de negócio, tá? Então, assim tem algumas pesquisas aqui, principalmente do IDC e do Gartner também, que falam um pouquinho sobre a parte de cloud native. Então, aqui comenta que 90% das aplicações até 2025 vão ser focadas em cloud native. E da mesma forma que falando principalmente de work loads, novos work loads ali que vão ser depoados em plataformas totalmente cloud native, né? Que no final do dia já nascem em nuvem, né? Toda a construção ali das aplicações. Beleza? Então, aqui alguns pontos de necessidade de negócio. Eu gosto de frisar alguns que são a parte de agilidade, tá? Então, alguma das necessidades quando falamos de modernização de aplicações. também a parte de portabilidade. Então, você poder movimentar essa estrutura de um lugar para o outro de uma maneira simples e não tão complexa, tá? Da mesma forma que quando a gente fala de modernização de infraestrutura também em si, tá? E até eu coloco um outro tópico aqui que é um dos principais também, que é a parte de segurança e também no final do dia aqui um TCO voltado para a parte mais de custo, né? Então, isso influencia bastante ali no final do dia, ok? E com isso, o que que acontece, né? Antes de falar da nossa estrutura aqui do Verrazano, né? Então, é que toda estrutura, stack e switch do Verrazano em si ela utiliza soluções open source, ou seja, são soluções que os clientes já conhecem principalmente do Landscape aqui da CNCF, da Cloud Native Compute Foundation e que estão totalmente integradas aqui na nossa solução do Verrazano, tá? Então, todas as estruturas aqui mas que todas as ferramentas que o Verrazano está utilizando na sua stack são ferramentas totalmente open source que o cliente pode ir lá e utilizar sem custo nenhum, ok? Só para vocês terem uma ideia aqui nessa estrutura de Cloud Native, fechado? E para comentar aqui eu trouxe alguns pontos aqui principalmente alguns problemas que os clientes reportam quando estão fazendo uma modalização de aplicação, né? Quais são os principais desafios que eles enfrentam também no final do dia? Então, aqui alguns aí eu vou citar um dos principais aqui a parte de complexibilidade então, muitas vezes, você tem você tem várias tecnologias e ao mesmo tempo você deixa um pouco mais complexo o seu dia a dia no final, tá? Toda a parte de portabilidade então, fazer essa movimentação de um lugar para o outro não é tão simples assim então, muitas vezes, você tem uma dificuldade muito grande seja de ferramentas, ambientes ou algo nesse sentido da mesma forma, toda uma estrutura voltada para um ambiente híbrido um ambiente multi-cloud e acho que os dois, assim, que eu coloco como os principais, assim que é a estrutura, principalmente de segurança então, alguns gaps de segurança e ao mesmo tempo ter um lock-in, né? Então, ter um lock-in no final do dia é basicamente você ter uma estrutura onde você está falando olha, cliente, você não pode sair daqui você precisa estar aqui para rodar a sua aplicação então, você está gerando um lock-in naquele cliente, tá? Então, quando eu falo, assim dos problemas de lock-in é que, muitas vezes, o cliente ele sobe uma estrutura mas que ele acaba ficando preso naquela tecnologia naquela estrutura ali seja um estrutura no on-premise ou um cloud provider ou algo nesse sentido mas que ele fica acaba ficando preso ali que ele não consegue fazer essa movimentação de um lado para o outro ter esse poder de escolha no final do dia beleza? mas só para vocês terem ideia aqui de alguns problemas relacionados a essa modernização de aplicações ok? Então antes de de comentar um pouquinho sobre isso tudo vai arrasando qual que é o eu gosto de falar que é o mundo ideal, né? qual que é o mundo ideal quando a gente fala de modernização de aplicações, né? Então, aqui quando a gente fala de modernização de aplicações a gente fala principalmente de uma stack onde você precisa deveria ser o mundo ideal, né? Você poderia rodar isso aqui tanto no ambiente híbrido ambiente on-premise ou em cloud, tá? Então, essa é a primeira parte da mesma forma precisaria ter um sistema operacional uma virtualização bem robusta e que possa atender os clientes no final do dia e ao mesmo tempo ter uma estrutura onde nós temos toda uma stack aqui voltada para a parte de container que eu estou chamando aqui de container infrastructure runtime, né? Que é onde você tem a orquestração dos seus containers toda a estrutura de network de runtime e de storage também fechado? e para finalizar aqui o mundo ideal seria você ter um gerenciamento total dos seus containers que aqui eu gosto de falar principalmente do ciclo de vida de aplicação que é o Application Lifecycle Management então ter todo esse gerenciamento ali no final do dia das suas aplicações dos seus containers e ao mesmo tempo falando de segurança de login de monitoramento e toda a estrutura que envolve um ciclo de vida de uma aplicação fechado? e ao mesmo tempo isso seria muito interessante se fosse simples de adoção se fosse totalmente integrado tivesse um gerenciamento tanto híbrido como multi-cloud também da mesma forma tivesse uma consistência cross-cloud ou ambiente híbrido com cloud em si e pudesse também gerenciar vários ambientes tá? segurança muito alto e ao mesmo tempo não gerar lock-in no cliente tá? então com isso pensando ela lançou uma solução tá? que nós temos integrações que são non-premise cloud e ambientes híbridos tá? ao mesmo tempo nós temos um sistema operacional muito robusto que é o Oracle Linux tá? isso com KVM e Automation Manager também beleza e ao mesmo tempo nós temos uma estrutura de runtime que chamamos aqui dentro da Oracle de OCNE é basicamente Oracle Cloud Native Environment então aqui nós temos toda a estrutura voltada para o runtime em si na parte de Kubernetes toda a parte de Container Runtime de Storage toda a parte relacionada também gerenciamento tá? isso é mais voltado para a estrutura de gerenciamento como um todo de um cluster ou da estrutura de infra também beleza? e por fim nós temos aqui o Verrazano que ele entra principalmente nessa estrutura como a estrutura de gerenciamento de ambientes seja multi-cluster multi-cloud já vindo com a parte de ALM integrada que é toda a parte de Application Lifecycle Management então ciclo de vida das aplicações toda a parte de segurança todo o gerenciamento aqui de clusters também e já vem integrada ali também a parte de Observability que engloba tanto a parte de logs mas ao mesmo tempo a parte de monitoramento também de trace toda essa estrutura que envolve ali uma stack de observability ok? então assim esse é o mundo de um lado do mundo ideal do laranja e o que a Oracle construiu aqui do lado que está em verde então essa estrutura do Verrazano em si ok? e o que é o Verrazano no final do dia tá? então o Verrazano é uma plataforma de containers que tanto um desenvolvedor um DevOps ou alguém de infraestrutura pode utilizar que ele é utilizado para gerenciar workloads de containers inclui microserviços e também algumas aplicações tradicionais voltadas ali para a parte de aplicações um pouco mais legadas algumas aplicações um pouco mais legadas tradicionais em si mas também como Java e vários outros microserviços também no final do dia tá? então o Verrazano só para vocês entenderem um pouquinho é é uma stack voltada totalmente de código aberto então totalmente open source ou seja todas as ferramentas aqui que estou mostrando aqui do lado direito aqui que é a parte do Verrazano então aqui nós temos o Argos de código para a parte de GitOps nós temos o o o o o o que é open module tem application aqui também nós temos o issue toda a parte observable nós também temos aqui o prometeus o grafano o open search a parte de cluster management nós temos aqui o hancher e toda a parte de segurança que também nós temos toda a estrutura aqui para ajudar os nossos clientes tá? então assim o Verrazano no final do dia ele consiste em gerenciar containers Mas a ideia não é só dentro da Oracle Então você pode gerenciar containers Tanto no ambiente híbrido, no ambiente on-premise Ou na public cloud, por exemplo Que é o caso da Oracle E ao mesmo tempo você pode gerenciar vários clusters ali Pensando numa estrutura de multi-cluster Ou numa estrutura também conhecida mais como multi-cloud no final do dia Beleza? E o interessante da nossa estrutura do Razano É que ele não gera lock-in no cliente Então todas essas ferramentas aqui O cliente pode baixar e utilizar de maneira gratuita O único ponto que eu coloco aqui É que nossa estrutura do Razano já vem totalmente integrada Então você não teria que instalar uma por uma Então já entregamos no final do dia aqui Toda uma estrutura totalmente integrada para o cliente final Onde ele já sobe uma aplicação Já atacha um cluster Já tem esse gerenciamento via rancher ali numa estrutura Já tem toda essa estrutura monitorada ali Também comprometeu os grafando com alguns dashboards já Pré-buildados ali já Pré-disponibilizados para o cliente final Então essa é toda a nossa estrutura do Verrazano Ok? Só para vocês entenderem um pouquinho Fechado? E qual que é a ideia no final do dia do Verrazano? Ela é uma stack onde nós temos toda a infraestrutura Gerenciada aqui também Seja a parte de nível de infraestrutura Mas também voltando para a parte da aplicação em si Então aqui nós temos desde o início ao fim Então toda a parte de gerenciamento de ambientes Toda a parte do ciclo de vida da estrutura da aplicação E toda a parte de DevOps também já integrada Toda a parte aqui voltada para a parte de observability O gerenciamento aqui da infraestrutura que eu comentei A parte multicluster E também a parte de segurança Então assim O Kubernetes Ele não faz tudo Sozinho ele não faz tudo Resumindo né O Kubernetes é uma estrutura à parte Principalmente por extração de condenas Mas ao mesmo tempo Ele não faz tudo né Então a stack do Verrazano Entregar Para o cliente final Do início ao fim Toda a parte de gerenciamento Seja voltada para a parte de consistência Ou integração entre todas essas ferramentas Ok? E como o Kubernetes O Kubernetes não faz tudo sozinho né Então nós temos toda uma stack aqui De soluções do OpenSearch Então vou comentar algumas aqui Como a parte do Veleron Argo O Rancher Grafana Ixu Kiali FlintG Prometheus OpenSearch Então temos várias ferramentas aqui Não estão todas nessa imagem Mas que estão dentro do nosso stack do Verrazano Tá? Da mesma forma Então temos aqui aplicações mais tradicionais né Como o WebLogic No caso aqui também tem suporte Baseado aqui no Verrazano Nós temos suporte para a parte do WebLogic Da mesma forma Microserviços como um todo Pensando em microserviços Java E ao mesmo tempo também microserviços que não são Java E também não são aplicações tradicionais Mas como Node, Python Entre outras linguagens de containers Ok? E o interessante disso é que Trabalhando, pensando em uma estrutura de Kubernetes aqui Nós atendemos tanto o Public Cloud, On-Premise e Multicloud no final do dia Beleza? Então só para vocês terem uma ideia aqui dessa stack do Verrazano Fechado? E para mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui da maioria das estruturas que nós temos né Das ferramentas no final do dia Então assim, a parte de centralização aqui da estrutura Pensando em um cluster Seja no Multicloud, no ambiente híbrido Nós temos o Rancher Temos toda a parte de troubleshooting aqui Falando um pouquinho da parte de visualização aqui com o Kiali também De tráfego em si Toda a parte aqui relacionada a dashboard Então nós temos o Grafano A parte de um Log Analytics aqui com o Persearch e o PlantG E toda a parte de coletar métricas aqui E armazenar isso também em tempo real Nós temos o Prometeus E para a estrutura principalmente focando em segurança Nós temos a parte do Istio E o Kblock aqui com a parte mais de Identity Onde nós podemos realizar um SSO Com algum instituto de LDAP Ou alguma D Ou algo nesse sentido também Ok? Da mesma forma já segue boas práticas aqui Quando a gente realiza um deploy de uma aplicação dentro do Verrazano Então nós já seguimos boas práticas Pensando aqui no Open Application Model E uma das últimas atualizações aqui Que tivemos pensando aqui na estrutura De automação de um CD no final de um GitOps Nós temos o Argo CD aqui também Beleza? E pensando na parte de backup De recuperar o ambiente Nós temos aqui o veleiro Fechado? Então assim São algumas das ferramentas que vocês já devem conhecer Principalmente de mercado E da comunidade E que estão totalmente integradas aqui dentro da stack do Verrazano Fechado? Tranquilo Então só para eu mostrar um Um overview geral aqui para vocês O Verrazano ele não gerencia apenas um único ambiente Tá? Então por exemplo Aqui nesse desenho O que eu tenho? Tem algumas nomenclaturas aqui Então o Verrazano como é que ele trata Você poderia ter vários clusters Então aqui no caso Nesse exemplo aqui tem três clusters Só que um desses clusters Você precisa ter Chamá-lo de Chamá-lo e configurado como admin cluster Então você configura ele como admin cluster E dentro desse admin cluster Você basicamente faz o join Dos seus outros clusters Então você pode trazer um cluster que está rodando também no on-premise Ou em cloud E atachar nesse cluster principal aqui Que é o Verrazano de admin cluster Beleza? Só para vocês terem uma ideia Que nós gerenciamos ambientes Tá? Então aqui Essa estrutura normalmente é chamada de multi-cluster Ou seja Você pode ter aqui no caso Tem duas aplicações Você poderia deploy a aplicação 1 Aqui no cluster 1 Por exemplo A aplicação 2 Você poderia apontar Para esse cluster 2 Por exemplo E vice-versa No final do dia Se tiver algum problema No cluster 2 aqui Ou no cluster 1 Você pode inverter essas aplicações E ter elas disponíveis Ali também Em outro cluster De maneira transparente Ok? E de maneira simples também Fechado? Então só para vocês entenderem um pouquinho Como também é tecnicamente Essa estrutura do Verrazano Fechado? E só para exemplificar aqui para vocês Essa estrutura de multi-cluster do Verrazano Tá? Então aqui eu tenho toda a estrutura Pensando no Verrazano Então aqui no centro Eu tenho uma parte de uma admin cluster Ok? Rodando no main to on-premise Ou em public cloud Poderia ter rodando aqui no OKA Um cluster gerenciado Que nós chamamos de manager Que são os clusters Que ficam abaixo ali no admin cluster Tá? E eu poderia rodar na AWS Na Azure no caso E em algum outro ambiente Aqui no on-premise também Ok? Só para vocês terem essa ideia E o interessante né Que eu comentei sobre a parte de lock-in Mas a nossa ferramenta Verrazano Ela é agnóstica Então você pode fazer O deploy dele Seja em uma estrutura Ali na Oracle Cloud Ou no on-premise Enfim Em alguma outra estrutura No final do dia Atualmente ele roda realmente Só com o Oracle Linux Mas isso não é um empecil Porque a maioria dos clientes Podem utilizar essa estrutura Do Verrazano Principalmente aqui no OKA Por exemplo Ou na parte de máquinas virtuais Um new cluster Que você está rodando ali No Kubernetes Por exemplo Mas a maioria das estruturas Que já rodam em cloud Você poderia colocar isso Rodando no OKA E gerenciar outros clusters também Tá? Mas a base atualmente Do Verrazano É baseada mesmo No Oracle Linux Que foi até a imagem Que eu mostrei lá Para vocês No início Para vocês entenderem Principalmente Alguns dos pré-recs Para o deploy De um ambiente Do Verrazano Fechado? Da mesma forma Toda a parte De gerenciamento Aqui de ambientes Falando um pouquinho Sobre a parte Do LM E também Ter como habilitador A parte de DevOps E ao mesmo tempo Toda a parte de segurança E observability Totalmente integrada No final do dia Fechado? Para vocês terem Uma visão geral Também da nossa estrutura Beleza? E para Eu vou até mostrar Depois aqui Um ambiente Que eu tenho aqui Rodando Do Verrazano Não vou fazer Nenhum deploy De uma aplicação Pelo tempo Que nós temos aqui também Tá? Mas eu vou mostrar Para vocês Uma stack aqui Onde Mostra Toda a estrutura Do Verrazano Para vocês entenderem Um pouquinho Toda essa estrutura Fechado? Então só para Complementar aqui Então ele é totalmente Oversource Que é código aberto Então o cliente pode Basicamente baixar Instalar e usá-lo Como preferir Ok? Na estrutura do Verrazano Nós já temos incluído Aqui a switch De HerbLogic Tá? E se o cliente optar Ele pode ter Um suporte Um annual Support subscription Que é principalmente Para ajudá-lo aqui Principalmente no suporte De um ambiente Aqui rodando Com o Verrazano Tá? Então isso depende muito Da estrutura Do cliente Do que ele está rodando Principalmente Debaixo Ali do Verrazano Fechado? Só para vocês Entenderem um pouquinho Aqui que nós também Temos suporte Aqui para a parte Do Verrazano Beleza? Então fechado Então deixa eu só mudar Minha outra tela Aqui Compartilhar Minha outra tela Que aí eu consigo Mostrar um pouquinho Aqui para vocês O ambiente Que eu tenho Deixa eu só Compartilhar Novamente A minha tela Só um minutinho Que eu mostro Aqui para vocês Também Só um minutinho Então Beleza Está carregando Aqui eu já Mostro aqui para vocês Também Fechado Beleza Então fechado Então aqui Só para eu Mostrar para vocês O que eu tenho Aqui Então assim Para quem não Conhece Esse aqui É a nossa Oracle Cloud Deixa eu só Um zoom aqui Esse aqui É a nossa console Deixa eu só Aumentar um pouquinho Mais aqui Beleza Então Vou Olhar Para o outro lado Aqui Que eu estou Com duas telas Aqui Nós temos aqui A parte da Oracle Cloud Ok Então aqui A gente tem toda A estrutura aqui Voltada Para a parte Da nossa nuvem Tá Então aqui Tem todas as regiões Da Oracle Cloud Da mesma forma Aqui nós temos Todos os serviços Aqui também Dentro da estrutura Da Oracle Cloud Fechado E neste momento O que eu fiz aqui Antes Só para vocês entenderem Um pouquinho Eu tenho um cluster Que é um cluster De Kubernetes Gerenciado Dentro da Oracle Que é o nosso OKE Que é o Oracle Container Engine For Kubernetes Tá Então eu tenho Um cluster Deplayado aqui De Kubernetes Ok E dentro desse cluster Eu realizei a instalação Do Verrazano Tá Então aqui Só para mostrar para vocês Estou rodando até Numa versão 1.26 Tá As últimas versões Aceitadas Do Verrazano É a última versão Aceitada Por enquanto É 1.26 Porém Sempre Lançam novas features E sempre vem Alguma atualização nova E logo Acho que deve adicionar O suporte Para a versão 1.27 Que já é a última versão Que nós temos aqui Do OKE E Só para mostrar aqui Para vocês Então eu tenho Uma parte de NodePool Aqui Tá E nesse NodePool Aqui eu tenho Uns 3 Worknodes Aqui rodando Nessa estrutura Fechado Só para vocês visualizarem Aqui também Beleza Então aqui eu tenho 3 Worknodes Aqui já rodando Aqui Que estão ativos E Prontos aqui Para a utilização Beleza E só Para mostrar Para vocês Então aqui Dentro da estrutura Eu estou aqui No nosso Cloud Shell Aqui da Oracle Tá Então A gente tem disponível Aqui uma máquina virtual Um Cloud Shell Para poder executar Algumas atividades Aqui que a Oracle Que eu já disponibilizo De maneira gratuita Para os nossos clientes Ok E aqui Só para mostrar Tem uma parte Dos meus nodes Né Meus Worknodes Aqui Então os 3 que eu mostrei Lá para vocês Beleza Se eu rodar Aqui um GetVz Tá O que que eu vou conseguir Ver aqui Então aqui Eu já fiz uma instalação Do Vazano Tá Ele até está falando Que está sendo completa Ele instalou ali Basicamente 27 objetos 27 recursos Que está na última versão Que é o 1.6.4 Que é a última versão Do Vazano Ok Só para mostrar O site Oficial Então assim Todas as informações Que vocês Utilizarem Do Vazano Tá Então aqui Tem disponível No Vazano.io Ok Aqui Só para mostrar Para vocês A parte De versões Então A última versão Que nós temos Aqui é 1.6 Tá Então É a mais atual Que nós temos Atualmente Tá Que tem basicamente Muita coisa Ok Então Vou até mostrar Aqui na release notes Tem muita coisa Que foi atualizada Recente Nessa 1.6.4 Então Versão de ish O rancher Que ali Enfim Temos várias versões Aqui Tem um time Trabalhando Principalmente Nessas atualizações Sempre aqui Do Vazano Ok É Só para mostrar Aqui para vocês A instalação Do Vazano Ela tem disponível Tanto Na estrutura Da linha de comando Da CLI Comando line Interface Do Vazano Que é o VZ Como também Via kubectl Que aí Basicamente É a clI Do kubectl Então para esse Exemplo aqui Eu até fiz Uma instalação Utilizando a parte Do kubectl Então aqui Ele tem disponível Já as versões Ali no github Também Vocês podem ficar À vontade Depois para dar uma olhada No github Do Vazano E aí ele faz A instalação E depois da instalação O que ele faz A gente faz A instalação De um profile O que seria Esse profile Esse profile No final do dia Ele vai definir Se é um ambiente É um ambiente de dev Então ele faz A instalação Menor Principalmente Pensando ali Na persistência De dados E de backup Desse ambiente Também O ambiente produtivo Ele já faz Totalmente completo Então ele faz A instalação Pensando na persistência De dados Pensando principalmente Nessa parte também De backup De alta disponibilidade Também Ok E tem um terceiro Profile Que é o Management Cluster Esse profile Normalmente É uma instalação Menor Que nós utilizamos Principalmente Naquela estrutura De multi-cluster Então quando você Tem um admin cluster O admin cluster Pre-hack Ele precisa ser Uma profile De dev Ou de prod E os outros clusters Que são os clusters Ataxados Basicamente Eles são tratados Como manager clusters Ok Então ele traz Aqui para essa estrutura Do ver arrasando Fechado E aqui Só para Exemplificar para vocês Tem um exemplo Aqui de um profile Que no final do dia A estrutura É bem parecida A estrutura de Marketing e AMO Só que ele utiliza As versões Do ver arrasando Por exemplo E da estrutura De kind Ali também Do ver arrasando Ok Só para vocês Terem uma ideia Fechado E nessa estrutura Aqui Do nosso Cluster Eu já tenho instalado Então se eu rodar Aqui um Get pods Menos a Em teoria Para conseguir ver Toda a estrutura Que também Do ver arrasando Então aqui Ele tem até Já traz Incluído A parte WebLogic Também Como operator Aqui ele traz A parte Cluster Agent No final do dia A parte Do client De Prometheus A parte Do ingress Controler Com indinks Aqui também Aqui toda a parte Do operator Do ver arrasando Da nossa plataforma E ao mesmo tempo Aqui toda a estrutura Já está disponível Ali também Então toda a parte Do issue Concert manager O rancher Também E também a parte Aqui do argocid Beleza Só para vocês terem Uma ideia Aqui por trás Você não vai instalar Ferramentas Separadas Mas sim Totalmente integradas Então O ver arrasando Já faz isso aqui Totalmente integrado Para vocês Beleza Então Só para Mostrar aqui Antes Só para vocês Também se Se encontrarem Depois aqui também Tem alguns exemplos Aqui Então por exemplo Todas as Ferramentas Disponibilizadas Pela Pela estrutura Ali O que acontece Disponibiliza A parte dos links Ali Todas as informações Então isso aqui Tem tudo na documentação Então por exemplo Se eu pegar Esse comandinho aqui Ele vai listar Todas as urls Desde a url Do argocid Da console Do grafana Do rancher Então tudo disponível Ali na nossa estrutura Do stack Do ver arrasando Então Só para mostrar Para vocês Porque depois Vocês podem testar Isso também Então aqui Do rancher Se eu abrir Se eu abrir aqui Acho que é um dos Principais aqui Principalmente Que é onde faz O gerenciamento Dos clusters Então aqui Nós já conseguimos Ter toda A maioria das informações Do nosso ambiente Então deixa Só carregar aqui Então aqui Logo de cara Essa aqui É a página Do rancher Então aqui Então aqui no rancher O que nós temos Aqui Então ele traz Já o cluster Beleza Esse aqui Resumindo É o cluster Que eu fiz A instalação Do ver arrasando Ok Então aqui Ele traz Qual que é a versão Do cover Qual que é a versão Do ver arrasando O que eu estou utilizando De CPU De memória E dos pods Ali disponíveis Tá E aqui do outro lado Ele já traz Isso aqui Integrado aqui Para nós Então tem uma parte Da console Do Argo CD Eu tenho uma console Também para o ver arrasando Do Grafana Do Key Clock Do Kiali Do Persearch E toda a parte De dashboard Também do Persearch Da console E do Prometheus Ok Então aqui Só para mostrar Para vocês Eu tenho toda a estrutura Do nosso cluster Então por exemplo Se eu vir aqui Em manager Vou clicar aqui Na parte de manager A gente vai conseguir Também ver Mais informações Do cluster Então eu poderia Gerenciar o meu cluster Por aqui E toda essa estrutura Ok Da mesma forma Como eu falei Dos ambientes Multiclusters Então eu poderia Importar já Um cluster existente Seja por aqui Pelo Rancher Tenho a possibilidade De importar por aqui Mas normalmente Eu acabo fazendo isso Também via Estrutura de arquivo YAML Eu já gero ali Basicamente Como se fosse um token E depois Executo isso aqui Dentro do outro cluster E já vem isso De forma Totalmente integrada Instalando o cluster E a gente Também Ok Então só para mostrar aqui A gente tem todas as informações Do cluster em si Então aqui eu consigo Ter todo o gerenciamento Do meu cluster Saber a parte Dos meus work nodes E ter essa visão Como um todo Também Fechado? Então beleza Deixa eu só Retornar aqui Na home Enquanto isso Eu vou abrir Por exemplo Aqui o link Do Verrazano Da console Do Verrazano Então aqui Só para exemplificar A console do Verrazano Ela traz mais informações Então aqui ele traz Centralizado Todas as partes Dos links também Para vocês terem ideia Qual que é a versão Qual que foi a profile Que foi utilizada Qual que é o cluster Que ele está utilizando Para o admin cluster Beleza? E o interessante Que eu comentei com vocês Que é a parte do OAM Também Open Application Model Então ele já traz Umas estruturas Trabalhando principalmente O nível de aplicação E quais são os componentes Que aquela aplicação No caso ela tem Ok? Essa aplicação aqui Do Eldon Foi um depoio Que eu fiz bem simples No Argo CD Para mostrar para vocês Também Ok? E aqui eu tenho A parte do cluster Então a parte do cluster Ele não trouxe Muitas informações Porque eu só estou Com um cluster Aqui nesse sentido Se eu tivesse mais cluster Como manager Traria aqui também Para essa visualização Ok? Da mesma forma Projetos Os projetos Normalmente a gente Trata os projetos Como projetos Como se fosse Uma divisão lógica Também Como uma namespace No final do dia De um cluster Logo nesse sentido Mas aqui você Trabalha como um projeto Então você poderia Criar projetos Para cada aplicação Por exemplo Um projeto Projeto de Eldon De Eblogic Um projeto aqui De Node Um projeto XPTO Então você poderia Ter esse gerenciamento Também Fechado? E para mostrar aqui Nossa Recente Se eu não me engano Se eu não me engano Acho que veio A partir da versão 1.5 Que veio O Argo CD Então o Argo CD Ele vem aqui Com uma estrutura De GitOps Voltado para mais A partir de CD Mesmo De Continuous Deployment Então aqui Só para exemplificar Eu fiz um deploy Aqui bem simples De uma aplicação Ok Essa aplicação Ela já está conectada No GitHub Basicamente Na estrutura De um GitHub Público Ok Então aqui Ele já mostra Toda a estrutura Então Toda a parte De qualquer aplicação Qual que é toda a parte De applications Components Que foram criados Aqui E deployados Toda a parte Do service Virtual service Replica 7 Ele está principalmente Utilizando a estrutura De o Endings Um barra Um issue Também Então tem a parte Do virtual service Aqui também Ok E aí Só para exemplificar Se eu For fazer um deploy De uma nova aplicação Quais são A estrutura Que já vem Pronta aqui Dentro dessa Dessa stack Então aqui Normalmente eu coloco A application name Tem um projeto Então normalmente O projeto Se você criar um projeto Que é o caso Que eu comentei A divisão Ele vai aparecer Aqui Se não Ele vai aparecer Como default Aqui Ok Uma coisa interessante Por exemplo Nós temos duas opções Então o sync policy Que é o manual E tem a automática Neto O que é automática Automática É quando você fizer O deploy Ele vai ficar Monitorando Ali o seu Basicamente A sua branch Em si Se tiver Se tiver Alguma atualização Ou não Ele já vai criar Toda essa estrutura Aqui para você Então se fizer Algum update Ele vai fazer isso De maneira automática Esse sync Se você deixar Como manual Ele vai lá E vai esperar Você fazer Essa atualização Ok E aí só para Exemplificar Aqui para vocês Tem algumas Sync options Aqui também Então por exemplo Em alguns casos Você acaba habilitando Ali o outcreate Namespace Porque não existe Aquela namespace Talvez no seu cluster Você pode deixar Já um outcreate Namespace Aqui disponível Para ele criar A namespace Dentro do seu cluster Também Beleza E aqui Só para eu Mostrar aqui Então Nós temos aqui Disponível Tanta parte do git Então você pode ter Um repositório aqui Como também Uma parte De um realm Você poderia também Ter um repositório De realm aqui Também para fazer O deploy Das suas aplicações Aqui a parte Basicamente Da sua branch Ou você está Utilizando alguma tag Aqui também E qual que seria O path Ali também No final do dia Que você vai utilizar Beleza E aqui Só para exemplificar Para vocês A parte do destination O destination É onde ele vai fazer O deploy Então aqui no caso Está aparecendo um cluster Que foi É o admin cluster Aqui ele tem Um url Por name Então aqui Na parte De estrutura Se você tiver Um outro cluster Por exemplo Já um cluster Imagina que você tem Um admin cluster E vários outros clusters Que são os clusters Gerenciados Vocês poderiam Já visualizar Isso aqui De maneira transparente Ou seja Você não precisaria Ir lá no ergo CD Adicionar um cluster Ou ir lá Dentro do Grafane E adicionar Outro cluster Não Isso aqui É totalmente Integrado Quando você adiciona Um novo cluster Ou algum novo recurso Você acaba vendo Isso aqui Em toda a stack Barra suite Do vai arrasando Ok E a parte Da namespace Aqui também Fechado Aqui você também Tem as opções De colocar algumas variáveis Se for necessário Ok Então essa aqui Seria a parte Do argocid Que eu estava Mostrando aqui Para vocês Então eu mostrei O argocid A console Do vai arrasando Aí só Para mostrar Para vocês A parte Da console Aqui Do grafana Também Tá Então aqui Aqui no Na estrutura Do grafana Vocês conseguem Também Visualizar Algumas informações Beleza Então deixa Carregar Predest stack Do vai arrasando Ok E deixa Só carregar Aqui Que eu mostro Essa parte Aqui para vocês Também Fechado Então aqui Você já tem Vários dashboards Prontos Então por exemplo Tem uma parte Do De vai arrasando Aqui de monitoramento Do vai arrasando Em si Do endings Do elidon Então por exemplo Do elidon Acredito Que tem Alguns dados Aqui Que foi Uma das Aplicações Que eu fiz O deploy Então já Tem bastante Coisa pronta Aqui já Totalmente Integrada Também Beleza Só para vocês Terem uma Ideia Que também Que o ver arrasando Já traz Isso aqui Dentro das Ferramentas De forma Totalmente Integrada Aqui no final Do dia Você não Precisa ir lá Em cada Uma das Aplicações Ou cada Uma das Ferramentas E instalar Cada um Dos recursos Fechado Só para Finalizar A parte P-Clock Basicamente É toda a parte Single sign On Então a parte De single sign On De um Identity No final Do dia Gerenciamento De usuários Ok A parte Do que Há Aqui Da parte De tráfico Em si Ok Então Toda a parte Gerenciamento De visualização De estrutura Do que Está acontecendo Principalmente Nas comunicações Tá Então aqui Você já tem Toda essa estrutura Também Então ele já Traz isso aqui Para nós Fechado Então traz Toda a parte Do namespace Alguns gráficos Aqui também Dependendo Da estrutura Que você Tiver No final Do dia Beleza Deixa eu ver Se ele está Trazendo algumas Informações Aqui Do elton Não Deixa eu puxar Alguma outra Aqui Do argocd Mas ele começa A carregar Aqui os gráficos Também Para nós Tá Então aqui Basicamente É só Um exemplo Aqui de como Que ele mostra No final Do dia A parte Dos gráficos E a visualização Também Dessas comunicações Ali no final Da estrutura Beleza Então Fechado E aí Só para Mostrar aqui Então toda a parte Do prometeus A parte Do dashboard Do per search Também temos As informações Aqui também Voltado Mais para a parte De log Analytics No final Do dia Então Nós já Temos Totalmente Essas ferramentas Aqui Integradas Dentro da estrutura Do ver Azana Fechado Então deixa eu Só mostrar Essa última Parte aqui Então aqui Vocês podem Ter toda a estrutura No final Do dia Ok Utilizando No per search E aqui Vocês podem Também Ter um Discover Que mostra Alguns Dados Algumas Informações Já De bate Pronto Para vocês Conseguirem Puxar Alguns Dados Da sua Estrutura Beleza Então ele Só está Fazendo Uma Busca Ali No Discover Mas aqui Ele já Está Trazendo Algumas Informações Aqui Principalmente Nível De Cluster Cumber De toda a Estrutura Que está Sendo Realizada Ali No final Do dia Fechado Então assim Só para Fechar Eu vou Até Jogar Aqui Minha Outra Tela Novamente Deixa eu Só Apresentar Aqui Novamente Só para Eu Fechar Essa Estrutura Então o Verrazano Ele ajuda Do início Ao fim Então desde O início Onde o cliente Ele está Começando Nessa estrutura Principalmente De DevOps De ciclos de vida De aplicações Até O final Que é Onde Ele tem Todo esse Gerenciamento Pensando no Multicluster Ou toda essa Stack Que falamos Do Verrazano Então assim É isso tudo Verrazano Ela é Simples De adoção Então Totalmente É uma Suíte Totalmente Integrada Completa Principalmente Por utilizar Soluções Open Source E não Gerar Lock-in No cliente Final Da mesma Forma Nós temos O suporte Ali Que é Para ambientes De Cluster Tanto Híbrido Como Multicloud No final Do dia Totalmente Simples De gerenciar Os workloads Então Quando falamos Aqui Que nós Temos Isso aqui Totalmente Integrado Realmente A gente tem Isso aqui Totalmente Integrado Aqui também E uma das Coisas Que eu Mais Gosto Tanto No Verrazano Como Nas Outras Ferramentas Que nós Temos Aqui Dentro Da Oracle Cloud Que é Essa Parte O 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 também para poder ter uma segurança mais e um apoio aqui também no final do dia do time da Oracle fechado? Então eu deixo todas as redes sociais aqui principalmente do Verrazano, se alguém quiser dar uma olhada depois, seja no GitHub no YouTube, tem um canal no Slack também, o site oficial, também o site aqui da Oracle do Verrazano e agradeço novamente a oportunidade de estar por aqui com todos vocês deixo meus contatos aqui, então se quiserem se conectar novamente comigo, tirar alguma dúvida ou mandar algum e-mail para mim no e-mail aqui da Oracle, fiquem à vontade e espero encontrar vocês numa próxima eu vou retornar aqui no final do dia vou falar sobre o CI DevOps então às 5 da tarde eu estarei aqui novamente com vocês beleza? Apenas agradecer muito obrigado e um abraço para todos. Valeu pessoal, obrigado e aí e aí